Ó, galera, esse jipe aqui, eu vou mostrar a placa, ó, ó a cor, é, ZZ, ó, 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 só que isso aqui eu não vou colocar na net nem fudendo, porque foda muito bolinha, vai me matar. Ai, olha, só que bagunça, ela vai ver o jeito que tá estourado, é a pior, é a verdade. Opa, ali, isso aqui se chama erro de cálculo, Furikai, ai, meu ombro. Não, cadê o Santinho, tem que pegar o Santinho de bota. O Santinho não pode deixar isso. Uma ferramenta, vidros quebrados, reloginho, retrovedor, não, não tive nenhum corte, meu arranhão. Vim na recabeça. Ah, aqui é o painel, tudo torto, calo, tudo torto. O Max aqui, ele vai pro Brasil, sábado. E a parte de baixo do jipe aqui, vamos ver se tá tudo bem aqui. Se tá tudo bem. É a primeira vez que eu vejo embaixo desse carro. Tchau.